Apesar da Coreia do Norte ser um lugar bem fechado e nós não sabermos sobre muitas coisas que acontecem por lá, é difícil a gente ver notícias que muitas vezes são até meio absurdas sobre o país. E o que a gente esquece é que o mundo é repleto de fake news. Então, provavelmente você já caiu em alguma fake news voltada aí pro país do nosso gordinho muito louco aí. Nesse vídeo vocês vão descobrir as fake news da Coreia do Norte que você provavelmente acreditou. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Todo mundo já sabe que a Coreia do Norte é um país extremamente isolado. Mas nem todo o isolamento feito pelo líder supremo, o Kim Jong-un e a família dele, foi capaz de deixar o país fora das fake news. Na verdade, eu acho que por causa do país ser tão fechado assim, dá até mais chance das pessoas acreditarem, já que ninguém sabe como realmente funciona lá dentro. Agora a gente vai falar sobre algumas fake news sobre a Coreia do Norte. Unicórnio coreano. Lá em 2012, nossos queridos americanos começaram a espalhar uma história bem bizarra em seus veículos de comunicação. De acordo com eles, cientistas norte-coreanos tinham falado em um artigo que tinham encontrado unicórnios circulando por aí no país, há milhares de anos. Mas na realidade, o que aconteceu foi que os caras traduziram o artigo igual o nariz deles. Os pesquisadores tinham achado o mesmo, era um mausoléu, que é tipo uma tumba monumental, que normalmente eles utilizam para as pessoas importantes que acabam morrendo. Mas enfim, o nome do mausoléu era Lar dos Unicórnios. Foi por isso que houve toda essa confusão. A descoberta desse lugar ajudou na análise de que a capital Pyongyang tinha sido um importante centro econômico e político antigamente. E aí deu nisso aí, os caras acharam que tinha unicórnio lá na Coreia. Tipo a fake news do Pablo Escobar, que ele enfiou um chifre no cavalo, pode dizer que era um unicórnio. Pode dizer que era um unicórnio, tem um papo desse, né? É, o filho dele acho que falou que um Danilo gentil lá é o filho dele. Não lembro. O Danilo falou que não tem nada a ver, não. É, os caras inventam, né? Quando os caras, assim, é muito famosos e tal, e já morreram, os caras vão sempre inventar algumas coisas. Cabelinho na régua. Com todo o respeito ao Kim Jong-un, nós vamos levar um pouco de cima. Bom, essa eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Uma das fake news sobre a Coreia do Norte mais circulada aí pelo mundo é sobre o corte de cabelo, né? Em 2014, a rádio Free Asia começou um boato falando que na capital de Pyongyang, a galera universitária teria que seguir uma regra, que no caso, era ter o corte de cabelo igual ao de Kim Jong-un. Essa rádio ficava nos Estados Unidos, mas passava em muitos países asiáticos. Aí, você já sabe, né? A notícia acabou se espalhando de uma maneira muito rápida. Mas aí, alguns dias depois, a galera local da cidade e também os turistas, eles ficaram sabendo do rumor e avisaram que estava tudo normal, né? E não tinha ninguém com o cabelinho igual o do Kim Jong-un, não. Mais uma aí. Essa daí, provavelmente, você já ouviu aí e acreditou. Essa daí eu acreditei, não só como eu acreditei, como eu espalhei e falando que não eram só os universitários, era todo mundo. Caralho, tá vendo? Ó, os caras aí, ó. Não, essa daí, quando eu vi também, eu acreditei, mano. Porque não é muito difícil acreditar, mano. O cara faz cada fita lá, né? Morreu porque dormiu. Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Bom, tem muitos boatos aí de que o Kim Jong-un teria cometido vários assassinatos em situações bem estranhas, né? Na época, disseram que o líder supremo tinha ficado muito puto pela falta de comprometimento de um dos seus homens mais próximos, né? Aí, pra dar uma lição no cara, ele decidiu matar o ministro da defesa do país, o general Hyun-yong-shou, com um míssil antiaéreo. Caralho, bravo. Só porque ele, supostamente, teria dormido numa cerimônia militar. O primeiro lugar que soltou essa história foi o jornal sul-coreano Shosun Ilbo. E depois, outros veículos ocidentais começaram a replicar essa notícia, né, como a agência de notícias AFP. Bom, depois de um dia aí, eles voltaram atrás, a AFP publicou outra nota dizendo que a informação poderia não ser tão precisa assim, e acabou jogando a culpa nas supostas fontes sul-coreanas infiltradas no país. Que desmentiram a primeira versão. Na época, teve até uma foto do general trabalhando normalmente e sem nenhum arranhão. Aí, outra fake news aí. Comido pelos canos. Só no Brasil, só. No Bruno. Isso aí, os caras falam que a fake news aí, né, mano? Porque não tem nenhuma prova, tá ligado? Existe papo, tá ligado? Que isso aconteceu, tá? Mas não tem nada. Tipo, você vê a história mesmo, não tem nada que comprove isso. Os caras que participaram lá também falaram que não aconteceu isso, tá ligado? Que não, que não teve essa fita do cachorro. Deram sumiço no corpo mesmo, mas não teve essa fita do cachorro. Bom, em 2013, o mundo todo ficou chocado com a morte por insubordinação de Jang Song Taek, o tio do Kim Jong-un. Mas o que chamou mais a atenção em todas as mídias era a forma cruel que ele supostamente teria sido morto. Depois de nu, ele teria sido dado a 120 cachorros que estariam morrendo de fome. Uma forma nada agradável de se morrer, né? Bom, o primeiro lugar que falou sobre isso foi um programa de mensagens instantâneas chinês chamado Kekê, que é tipo um WhatsApp deles. No programa era normal a aparição de fãs que adoravam zoar os norte-coreanos, só que a zoeira acabou indo um pouco longe demais, né? Quando deram conta, a notícia já estampava a homepage do tabloide Wayne Weipo, que tem a sede em Hong Kong. E daí, pro assunto se tornar mundial, não demorou nada. Um tempo depois, descobriram que o Jang realmente tinha sido morto, né? Só que de uma forma mais normal. Ele foi fuzilado. É mais normal lá na Coreia, né? Não foi cachorro, foi só 120 tiros. Ou mais, né? O Lázaro foi mais fuz. Mais 120? 125, eu acho que era fuz. Morte de ex. Em 2013, rolou mais um boato de que o Kim Jong-un teria feito outra vítima. E dessa vez, era sua própria ex-namorada, que foi acusada de aparecer em vídeos caseiros safadenhos, digamos assim. Ou Kim Jong-un, ó. Kim Jong-un, Kim Jong-un. Bom, e de novo, esse boato veio da Coreia do Sul, destacado pelo jornal Shosun-yubo. Hyeong-sung-wo estaria entre as dezenas de pessoas ligadas à Orquestra Nacional, que foram fuziladas por forças de inteligência norte-coreana. Muito tarde, os tais vídeos safadenhos que supostamente não teriam os integrantes da orquestra, já tinham sido vazados e circulados por toda a China. O governo da Coreia do Norte negou toda a história, mas os grupos musicais que estavam envolvidos pararam de aparecer nas mídias. Um ano depois, a KCNA divulgou um vídeo de um evento, e não é que a cantora estava lá, vivinha da Silva? O que, querendo ou não, desmentia o seu fim trágico. Não conseguimos encontrar o primeiro vídeo lá do tal evento, em que ela aparece pela primeira vez, após os boatos. Mas essa história foi em 2013, e tem vídeo dela num evento em 2018. Então isso quer dizer que ela tá viva. Alguns especialistas falaram que o fato de Hyong Sun-wo ter aparecido para todo o país, provavelmente não aconteceria se a história fosse mesmo verdadeira. É campeão. Bom, se teve uma fake news que tomou conta da internet, da televisão, de tudo quanto é mídia, foi essa, né? O que aconteceu foi que em 2014 surgiu uma história de que o governo da Coreia do Norte teria mentido para a população de lá, que a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, eles teriam ganhado a competição, né? Essa foi a notícia que circulou na época. Mostrando ali os norte-coreanos comemorando, fazendo festa, anunciando a vitória do país. Mas a realidade é que o Cid, do Não Salvo, vocês devem conhecer, o cara é o mestre das trollagens. Ele contratou uma galera coreana, ele criou um canal fake, cheio de vídeos coreanos. O molejo, eu sou fã de molejo. Quem fez o vídeo da Coreia do Norte? A Coreia do Norte foi a gente mesmo. A ideia da Coreia do Norte é a seguinte, é uma notícia falsa na internet, onde mostrava que lá na Coreia do Norte, supostamente, estavam dizendo que a Coreia do Norte estava participando da Copa do Mundo. Então a gente fez um vídeo com uma locução em coreano, inclusive, contratou uma mulher em coreano para fazer, explicando que a Coreia do Norte estava na Copa do Mundo, estava arrebentando, ganhando todo mundo. Mas o mais louco é que nem da Copa eles participaram, né? E o mundo todo acreditou nessa história. A embaixada da Coreia do Norte mandou até uma carta para o Cid, elogiando a brincadeira. Quem diria, né? A Coreia do Norte se pronunciou a respeito. A Coreia do Norte mandou uma carta, a embaixada mandou uma carta. Sério? Eu fiquei um pouco preocupado na hora, mas eles elogiaram a brincadeira, falou que foi muito engraçado, não sei o quê. E falaram, inclusive, que isso só mostra que a imprensa ocidental é uma grande piada, que acredita em tudo. Mano, em 2010, que foi a Copa da... Lá na África, né? Eu lembro que teve um boato que... Agora eu não lembro se os caras participaram ou não da Copa já faz dois anos. Mas é que se eles não ganhassem a Copa do Mundo, eles seriam mortos na hora que votassem. Ah, eu lembro papo também, você acha, mano? Você é louco? Eu lembro desse papo aí, mano. Outra fake news também, imagina? Os caras iam meter o pé, velho, fugir. Vamos pegar a seleção norte-coreana, como é que vai ganhar do... Da Espanha, né? Da Espanha, né? Do Brasil, todo poderoso Brasil aí. Bom, mas e aí? Você já tinha ouvido falar em algumas dessas fake news? Você tinha acreditado em alguma delas? Comenta aqui embaixo qual que você acreditava. Ó, eu particularmente acreditava nessa do cabelinho. Nessa do cabelinho pra mim. Cabelinho na régua aí, estilo Kim Jong-un pra mim, foi a que me pegou. Bom, e tem muito mais fake news sobre a Coreia do Norte também, né? Nem só de absurdos vive a Coreia do Norte, mas também de algumas mentirinhas. Então, se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui embaixo, hashtag parte 2, né? E deixa o seu like no vídeo pra engajar e ele ser mandado pra mais pessoas. No mais, se quiser me enviar sugestões de vídeos, me envia lá no Instagram. A gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintal